Passando essa intenção com a tradição, a região de informação, a virtualidade. A obra é a defecção da destinada vizinária do Instituto Also. Ela tem um contrato com a empresa em 1784.1 para 33.3. Um trecho, primeiro trecho, 4.4 da Ima, 14 quilômetros, 7. O município abatou a 19 quilômetros e acesse da BR-A-A-A-A, um recurso federal do Ministério da Agricultura, com a Prefeitura e com a fiscalização da Caixa Econômica Federal. E aqui a vigência no ano passado, no começo e no término, a pandemia veio um pouco atrapalhar o processo, Mas assim mesmo, já foi feito nesse contrato, 14 quilômetros, da BR-736 ao povoado Vazarela. Já foi feito em crédito. E foi feito a passar em molhada, barra, xoroxó. E aí vem a empresa paralisar, um pouco a dificuldade com a pandemia, mas assim, com o problema financeiro. Mas isso tinha que retomar a obra. A Prefeitura Municipal já notificou pela segunda vez essa empresa. E deu agora, por último agora, nesse mês de fevereiro, com o março. E em abril, se ela não retomar a obra, vai ser destratado com essa empresa. E fazer imediatamente uma nova licitação, uma nova concorrência pública. É lamentável que, em trânsito, que a pessoa venha a sofrer dano em seu palco, desculpa, mas é uma responsabilidade hoje da empresa. Porque todo ano a gente passa patroa, todo dia na estrada, barra, xoroxó. Normalmente, a gente não pôde fazer isso, por conta que já estava irresponsabilidade dessa empresa. A gente não pôde usar o recurso da Prefeitura para fazer a estrada da parte que já estava determinada para aquela empresa. Mas já fizemos uma negada, por esse ano que foi feita a estrada, foi uma negada, a estrada até é muito boa, das pessoas viajam muito por ali. Então, a Prefeitura tem dado uma condição de recuperação dos estradas ensinadas. A gente pede às pessoas, com poucos de acesso de pacientes, se essa empresa não retomar agora em abril, essa obra será feita o destrato do contrato. De onde é essa empresa? Essa empresa é de Juazeiro da Bahia. É construtora em preenchecimento imobiliário de Eri. Foi na época uma ideia de que a empresa concorreu essa licitação e ganhou essa empresa de Juazeiro. Está certo, mas assim o pessoal pergunta, por exemplo, tem uma passagem molhada que foi feita, mas nessa estrada da Barra mesmo aí, tem um local lá que se o camarada andar de noite, está faltando que coloque pelo menos uma carrada de areia, alguma coisa assim? Tem um local lá que foi colocada, mas assim, a empresa, todas as apartais, uma são várias, ela fez um acesso ao lado da apartais, só que lá é um miacho, e quando chove, aí não pode passar no acesso que eles fizeram. Nós colocamos ao barro, mas assim, fica um pouco alto porque eles ainda vão fazer o acabamento, que eles fizeram a passagem, tem que ter um acabamento ali para... É, que ficou o seu acabamento. Mas assim, aí quando chove a pessoa não tem acesso lá. Eu já mandei que o pessoal lá da Prefeitura fizesse, colocasse esse barro, para a gente não ter esse mais dano com o transporte que faz essa ligação barra chove. No caso, praticamente está pronta, né, o do povo da Vazedaema. Está pronta, 100%, a Vazedaema está 5% já terminada, 14 quilômetros. Aí faltando São José, que ela sai de São José, vem, acho que passa ali, vem Célio e Zébio, não é isso? Passando pelo... Não, não, ela sai do povo da São José para a BH 116, 7 quilômetros. Aí ela sai de educação, né? É, aquela principal, e sai da Barra Chiu, achou, achou, são 19 quilômetros, da BH 116. É porque o pessoal estava falando sobre uma estrada que tem, inclusive já andei por ela, ela passa lá pelo Rebaulão, vem sair em Zébio, é uma estrada vicinal. Essa estrada, todos os anos, todos os anos, a gente... Não sei que foi a chuva que estravou, mas estava perto. A gente não pode, a gente estava esperando passar a chuva, né? Que vinha essa chuva, e para a gente continuar, porque a gente só continuou a fazer estrada depois de maio e junho. E se você fizer uma estrada hoje, em finais, botar patroa, se vinha chover, acaba. Esse ano mesmo nós fizemos. Eu, Zébio, a Cito Lourenço, a Olinda, fizemos Cito Lourenço, São José, São José, Podrinho, fizemos na região de Caraíba, na região de Pico Boi, na região aqui da Barra. O município de Rojó é um município extenso. Nós temos uma patroa, o município de Rojó é 3 mil quilômetros quadrados. E é muita área, muitas estradas de sinais com a Prefeitura, só com uma patroa, só. Tá certo. Então, você se... pronto, fica no compromisso, né? De se a empresa não aparecer, aí você vai... Vamos desdatar a licitação. Não, já notifiquei, através do pessoal da Prefeitura, do indivíduo da Prefeitura, mandou uma notificação, junto com a Caixa Econômica, dando um mês só de prazo. Se ela não retomar agora, início, início agora de abril, será destratado sem nem pensar. O que eu quero é que a empresa venha fazer a obra, porque o recurso para tirar recursos brasileiros numa pandemia dessa, num momento desse no país, não é fácil tirar 2 milhões de reais. E nós conseguindo tirar, o dinheiro está, se encontra na Caixa Econômica, 1 milhão e 400, porque só gasta 600 mil, enquanto 1 milhão e 400 na Caixa Econômica Federal, para quando terminar a obra, será rápido. Ok, Humberto, a gente agradece a sua explicação, hein? Deixa eu fazer aqui, aqui, duas perguntas aqui para o prefeito. Prefeito, boa tarde, é um prazer estar falando com o senhor. Agradecer já a sua participação aqui no programa Espaço Aberto. Como é que está a pandemia aí no município de Chorrochó? Está controlada e outro assunto, como é que vocês estão resolvendo essa questão de água aí na zona rural? Porque a chuva aí, como foi a chuva em Chorrochó? A chuva, ela veio, não sei assim, como em Pernambuco, em alguns locais choveu, outros não. E eu mesmo fui ao meio de fevereiro, para falar em exército, que nós temos 20 carros tipo do exército aqui colocando água. E veio a suspender no meio de fevereiro e março. Eu fui ao Afonso, eu sou meu responsável pelo Afonso, e lá o comandante me disse que era falta de aprovar o orçamento, que foi aprovado agora dia 24 de março, e não tinha recurso para retomar a distribuição de água. A gente distribui mais de duas mil carradas de água aqui entre a prefeitura e o exército. A prefeitura tem dois carros, contratou vários outros carros. É um, é um, se você imaginar, você trazer água do Iborro, Bahia, pra, de vida conformosa, entrando para queimar do Luz, cinco boas, nova corrida, é 150 quilômetros. Tem carrada de água custa R$ 800,00. Então a prefeitura, ela se achou em pouca condição, que é 0.8, mas está fazendo isso, levando água, com grande dificuldade, mas daí está atendendo ainda o máximo possível ao cidadão. Eu já sou prefeito por quatro vezes, e venham dando assistência muito grande à zona rural. É, é o meu desejo, é assim, gosto muito. Assim, o exército vai retomar agora em abril, porque foi aprovado, já determinaram R$ 62 milhões para a operação carro-limpa, e vamos trabalhar com a prefeitura e o exército. Sobre a pandemia, nós vêm aqui há um ano e alguns meses, travando essa guerra contra esse cofim, esse vírus que tem nos prendido, tem deixado a gente até um pouco nervoso. quando você no combate, quando você está lá no combate, quando você tem que dialogar com os comerciantes, com os donos de bares, com as pessoas que não façam festa, com as pessoas que não fazem essas coisas que não é da do momento. Mas, aqui, teve muito controlado. Até o mês de janeiro, nós tínhamos 60 casos confirmados, e poucos fatos. De janeiro para cá, com essa nova onda, cresceu muito. Nós temos 60 casos confirmados, e hoje nós já temos 9 ativos. Olha a diferença. Veio a morrer outras pessoas. As pessoas, tem muita gente que ainda não tem a consciência, que o vírus é forte, que a nossa região, que é a Rede Peba, que é Pernambuco e Bahia, pra gente olhar hoje, nós não temos condições de levar um cidadão a UTI nenhuma, porque todos os espaços dos hospitais estão lotados, tem muitas pessoas esperando. Mas, assim, nós temos feito um combate aqui, no viado, com a população, mostrando, distribuindo máscara, álcool em gel, fazendo monitoramento de toda a feira, dos comércios, pedindo às pessoas que façam o mínimo possível, que é usar máscara e fazer o distanciamento. que você evita, assim, a ser contaminado ou contaminar alguém. Tá bom, prefeito. Então, obrigado pela sua participação aqui no programa Espaço Aberto. Como é que estão as entradas aí? Uma outra pergunta. As entradas aí de Chorrochó, tá tudo normal? Quem chega pode entrar tranquilo com essa pandemia? Não, 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 não. Aqui a gente tem que entrar e paturar, para outro mundo, tudo bem. Entrar e ficar na Barra, aí tem que ter família, tem que ter residência. Por quê? Tem que ter um justificativo, né? Você vai fazer o quê? Em Tarraxí, no Chorrochó, fazer o Dayan, o Caraí, em São José. Se tudo tem Belém, as coisas tem Belém. Se tem... Para as pessoas se deslocar o mínimo possível, a gente não impede ninguém. Mas, assim, se deslocar o mínimo possível, para que a gente não contamine o povo de Belém. O povo de Belém não contamine a gente. Então, em vez, aqui, nós temos a fronteira com o Maturé, com o Alá, com o Curaçá, com a Baré. E a gente pede, fique em casa nesse momento. Evite viajar. Evite. Só faça os viagens necessários. Só faça as coisas que realmente... E salvar o mercado, salvar a farmácia, se realmente precisar. Por quê? Porque você pode vir, atrasar, vir para dentro de sua casa. E nós temos vários exemplos que têm dado aí a vocês, da gente da educadora, da rádio, a TV, dando assim, exemplo, jovem que vai fazer a festa, que traz para seus pais, setores, e, querendo, é difícil. Nós agora, essa semana, nós queremos esse prefeito de gênero, vamos na com o Ré. Então, o vírus está muito ativo na nossa região. Então, a gente tem que ter muito cuidado nele. Obedecer às orientações dos médicos, das vigilâncias, das pessoas que têm consciência orientando, e as pessoas não querem seguir aquela orientação. É difícil ficar em casa, tem muita gente depressiva, tem muita gente ansiosa, tem muita gente que gostava de trabalhar, de viajar, de fazer suas coisas no dia a dia, mas, nesse momento, nós temos que frear. Eu mesmo, sou uma pessoa que gosta de ir a Brasília, Salvador, e já desfizem várias reuniões em Brasília, e buscamos em exercício para a nossa região. Mas, assim, consciente do papel como gestor que estou fazendo, porque é para salvar a maioria. Quer dizer que a minoria não quer esses atos, mas para salvar a maioria do nosso município. Tá bom, prefeito. Muito obrigado pela sua participação no espaço aberto, e boa sorte aí na sua administração. Tchau, tchau, tchau.